Música O Mato Grosso do Sul é o maior corredor de drogas do Brasil e é o estado que possui proporcionalmente a maior população carcerária do país. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em maio de 2011, eram 9.733 presos para uma população de mais de 2 milhões e 200 mil habitantes. Para falar sobre o assunto, eu recebo o juiz da 2ª Vara Criminal Residual de Campo Grande, Olivar Augusto Coneglian. Ele também é presidente da Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul, a Amançu. Também está aqui com a gente o jornalista Michel Medeiros. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Brasil de Justiça. Olá Renata, olá Michel. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a TV Justiça, agradeço a Associação dos Magistrados Brasileiros pela oportunidade. Da mesma forma, agradeço aos dois pela oportunidade. Doutor Olivar, as apreensões e os processos sobre o tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul são maiores do que nos outros estados? Por quê? Renata, tanto a Justiça Estadual quanto as polícias em suas várias esferas têm constatado, isso daí através de números, que em Mato Grosso do Sul a apreensão está sendo muito maior do que em outros estados da federação pelo fato de esse estado específico ser divisa de outros cinco estados da federação e de dois países. estando o núcleo de traficantes sediados em Mato Grosso do Sul, eles conseguem contato com Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bolívia e Paraguai. E por isso Mato Grosso do Sul é hoje o grande corredor do tráfico de drogas no Brasil. Ou seja, a situação geográfica do estado então é preponderante para essa situação? Completamente preponderante. Não só a situação geográfica, como também pelo fato de em Mato Grosso do Sul termos o Pantanal, ou seja, uma grande área onde temos uma população muito rala, onde não tem um número muito grande de habitantes, o que favorece com que sejam feitos depósitos e outras formas de se guardar essa droga. Sobre as rotas do tráfico, quais são as mais utilizadas no Mato Grosso do Sul? As rotas, pelo que se verifica, a de entrada nós percebemos que vem tanto pelo Pantanal, através do país vizinho da Bolívia, quanto também pelo Pantanal, pelo país vizinho do Paraguai. Só que o que se caracteriza é que um tipo de droga vem de um país, outro tipo de droga de outro país. Da Bolívia vem a cocaína e do Paraguai vem muito a questão da maconha. E essa droga ela segue para o Rio de Janeiro, para o Sul do Brasil, para São Paulo e aqui para o Distrito Federal. E qual o papel do judiciário no combate ao tráfico de drogas? Vocês fazem parcerias, por exemplo, com a segurança nacional, segurança estadual, para poder combater esse problema? Nós temos hoje um contato muito próximo, tanto com as polícias em suas várias esferas, Polícia Federal, Polícia Estadual, Militar, Civil, com o Ministério Público, no sentido de se atuar de uma forma coordenada. Porque não adianta só combater o pequeno traficante, não adianta, na verdade, se pegar o que se chama vulgarmente de mula. O que, na verdade, é necessário que se combata as organizações criminosas. Segundo dados do CNJ, Mato Grosso do Sul, entre os presos, tem o maior percentual de condenados. Mesmo com o grande número do tráfico de drogas, vocês conseguem dar agilidade ao processo? É curioso. Essa é uma característica do estado de Mato Grosso do Sul e o CNJ destacou esse ponto do estado como sendo o estado na qual, dentre as pessoas que estão presas, estão encarceradas, o maior número de pessoas condenadas definitiva. Isso é consequência direta do tráfico de drogas. Por quê? O condenado por tráfico de drogas, ele é colocado no regime fechado, em quase sua totalidade, salvo o raro caso. Já outro tipo de delito, ele pode ser colocado tanto no regime fechado quanto no aberto e semiaberto. O nosso maior cliente, nós chamamos assim, ele é o traficante, sendo o traficante, ele obrigatoriamente vai para o fechado. O processo é um processo que não demora muito, ele, pelo contrário, é um processo bastante rápido, de três a quatro meses, já temos uma sentença condenatória. Então, isso faz com que esse processo, ele não atravanque os demais. E qual o perfil dos presos que respondem por tráfico de drogas? São brasileiros, estrangeiros? Michel, o perfil, na verdade, ele é variado de acordo com o tipo de apreensão, é curioso. O pequeno traficante, nós percebemos que é aquele que a gente chama de mula, ele vem geralmente de uma população muito humilde, muito pobre. É aquela pessoa que vê no ganho fácil do dinheiro, vê na verdade no ganho rápido do dinheiro, a forma de tirar a sua família da miséria. Já nós percebemos que na organização criminosa, quando existe uma organização sobre isso, nós temos tanto população de baixa renda quanto pessoas com poder aquisitivo muito alto. Não é exclusivo, pensa o seguinte, o criminoso é uma pessoa de baixa renda. Ao contrário, no tráfico nós verificamos pessoas de todas as camadas sociais. Como sua avalia as mudanças na legislação agora com a comissão de juristas do Código Penal? A alteração da legislação no que diz respeito ao aspecto penal, ela na verdade vem para sedimentar uma série de pensamentos que os juristas estão fazendo. Ela vem no sentido de privilegiar aquela pessoa que comete menores delitos e por sua vez dar uma sanção maior àquilo que nós consideramos delitos mais graves. Ou seja, as organizações criminosas estão se combatendo de uma maneira muito dura, já aquela pessoa que utiliza um CD que a gente chama hoje CD pirata, isso daí é minimizado. Ou seja, esta comissão ela olhou para o que está ocorrendo na sociedade, de tal forma que eu vejo com bastante positivas as alterações que estão para vir. E qual seria a melhor pena para essa pessoa? É de fato a prisão ou há medidas alternativas? Michel, é curioso, porque nós pensamos assim, a pessoa cometer um crime ela tem que ser presa. Mas na verdade a educação é a grande solução. A prisão é só uma das medidas, mas há a medida mais radical dentre elas. Se nós tivermos um Estado funcionando, se nós tivermos um Estado aparelhado que dê condições para que a pessoa venha a ser reeducada, que dê condições de trabalho para essa pessoa, eu lhe afirmo que todas as outras medidas são melhores do que a prisão. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da 2ª Vara Criminal Residual de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Olivar Augusto Coneglian, vai falar das características da magistratura do Estado. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Magistrados interessados em participar da construção do novo Código Comercial tem até o dia 10 de agosto para apresentar suas sugestões no endereço Código Comercial, arroba mb.com.br. É importante informar o nome, vara e comarca que atuam e para qual subcomissão a sugestão será encaminhada. A Comissão de Estudos do novo Código Comercial, criada pela AMB, é presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Hoje conversamos com o juiz da 2ª Vara Criminal Residual de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Olivar Augusto Coneglian. No bloco anterior, falamos sobre os desafios do combate ao narcotráfico. Neste bloco, vamos conversar sobre outros desafios e as condições de trabalho do Judiciário do Estado. Doutor Olivar, o fato do tráfico de drogas ser tão intenso na região, como é que fica a situação dos magistrados do ponto de vista da segurança? No que diz respeito à segurança dos magistrados em Mato Grosso do Sul, eu não tenho dúvidas nenhuma que esses juízes trabalham com determinada forma, eles se acautelam quando vão trabalhar. Nós temos uma fronteira muito grande com os países vizinhos, esses países nós percebemos que existe um trabalho do governo daqueles países de tentar também o combate, contudo, é uma região onde existe uma ausência do Estado, tanto do lado do Brasil, quanto do lado do país vizinho. E isso faz com o que? Com que os juízes tenham que, na verdade, se acautelar. Não foi por outro motivo que Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros Estados a se criar uma comissão para a segurança dos juízes. Hoje, qualquer ameaça, qualquer notícia que a gente tenha, que um juiz está tendo contra ele, na verdade nós temos um deslocamento de policiais, nós temos uma investigação, uma investigação de forma sigilosa para ver se isso está ocorrendo ou não. E como atua essa comissão? Essa comissão, na verdade, quando ela é provocada, quando na verdade chega a ser a primeira notícia, se desloca obrigatoriamente um delegado, são deslocados agentes, todos, na verdade, descaracterizados, para investigar no município, na região, o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, Michel, nós tínhamos um caso de um juiz onde, na verdade, foi preso um cidadão no teto do fórum, ele, na verdade, estava na cobertura do fórum, escondido para tentar acertar o juiz quando ele saísse de lá. E acertar, que eu digo, é, na verdade, atirar para tentar a morte desse juiz. E essa comissão já estava fazendo investigação e tudo mais e conseguiu impedir essa situação. Como é que o senhor avalia a proposta do juiz e sem rosto, né, onde vários magistrados avaliam ao mesmo tempo os processos na área criminal? Existe uma questão que é bastante direta. Contra organizações, você tem que se organizar. Contra organizações criminosas, nós não podemos ser imaturos, nós não podemos deixar de atuar também de forma sistemática, de forma organizada e de forma pensada. Essas grandes instituições, essas grandes instituições criminosas, elas não precisam ser combatidas de tal forma que proteja o juiz e que esse juiz tenha toda uma segurança por trás deles. Então, o juiz sem rosto, que na verdade é uma experiência trazida da Itália, ser implementada no Brasil no que diz respeito a organizações criminosas, principalmente no que diz respeito a organizações que combatem, que procuram o tráfico, isso daí só vejo com bons olhos para o Brasil. Até agora nós falamos de tráfico de drogas. Além desse tipo de crime, o que mais o senhor julga na segunda vara criminal residual lá em Campo Grande? Nós temos os crimes comuns das cidades, nós temos a questão dos roubos, a questão dos furtos, estelionatos, mas esse é o que nós percebemos é assim, nós temos na cidade de Campo Grande, nós temos no estado de Mato Grosso do Sul, mas num número não tão grande quanto em outras cidades, quanto em outras capitais do Brasil. Nós conversamos com outros magistrados do Nordeste, outros magistrados do Sul, tudo mais, e eles falam, Olivar, o que nós mais temos aqui é roubo, em Mato Grosso do Sul não, o número de roubos é menor comparado com outros estados da federação. Qual é a carga processual do estado e quantos magistrados atuam lá? Em Mato Grosso do Sul, hoje nós temos 210 magistrados atuando, temos 31 desembargadores e em torno de 170 juízas. Para a população do estado, que é uma população de em torno de 2 milhões e 200 mil habitantes, é um número razoável de juízas. Eu falo razoável pensando em termos de Brasil. Quando você pensa em estados que estão muito piores, você tem que pensar, com a capacidade econômica que o Brasil tem, nós temos um número razoável de juízes? Sim, temos. Nós temos em torno de um juiz para cada 12 mil habitantes em Mato Grosso do Sul. Fora isso, outro ponto que deve se elogiar é que em Mato Grosso do Sul, nós temos em todas as comarcas, fóruns informatizados, onde vários deles já trabalham com processo eletrônico. O que, por sua vez, nos falta é uma questão de ausência de legislação. Nós não temos uma legislação no Brasil boa para se combater todos os tipos de problemas que são apresentados ao judiciário. O senhor falou da informatização. Como é que está essa questão? As comarcas já estão dotadas ou o processo ainda está engatinhando? Michel, esse é um motivo de orgulho para os juízes de Mato Grosso do Sul, para as magistradas de Mato Grosso do Sul. Lá, se você entrar em qualquer comarca hoje, no site das comarcas, você consegue verificar todos os processos e o andamento deles. E mais que isso, nós estamos já com 50% das comarcas com processo no formato eletrônico. É uma tecnologia que chegou, que está aí e não tem mais como voltarmos atrás. E mais, temos três comarcas que já estão totalmente digitalizadas com processos digitais. Ou seja, nós podemos afirmar isso com dados, inclusive do CNJ, que Mato Grosso do Sul é o estado que está mais avançado no que diz respeito à digitalização de processos. Doutor Olivar, quais são as dificuldades enfrentadas no processo digital? Renata, essas dificuldades, eu verifico que não só em Mato Grosso do Sul, mas em todos os estados da federação que estão implementando esse tipo, essa nova tecnologia. E a dificuldade, não é uma dificuldade processual, mas uma dificuldade cultural, onde estamos acostumados a lidar com os autos, estamos acostumados a lidar com o papel, e de repente aquilo não está mais em nossas mãos. Aquilo, na verdade, pertence a outro. Aquilo lá pertence ao mundo digital. Então, esta alteração tem que ser uma alteração de cultura do operador do direito. Agora, falando em outra dificuldade, a população reclamou muito da morosidade do judiciário. O senhor acredita que o processo de digitalização venha a diminuir? Vocês enfrentam problemas também com a demora da tramitação judicial? Michel, essa é a maior reclamação no Brasil inteiro no que diz respeito ao poder judiciário, sobre morosidade. O processo judicial, ele vem sim agilizar o andamento dos feitos. Agora, é importante deixar isso muito claro, que esta não é a solução definitiva. Este não é o ovo de Colombo. Na verdade, o processo de digital, ele é um ponto. Só que o que nós temos que ter é uma alteração da legislação processual, para quê? Para que a população tenha uma resposta à decisão efetiva do judiciário. Hoje, o que nós temos, tanto no processo criminal, quanto no processo cível, é dada uma decisão, existem inúmeros, inúmeros, inúmeros recursos, e a população nunca vê o seu direito sendo entregue a ele. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da 2ª Vara Criminal Residual de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Olivar Augusto Coneglian, vai falar sobre a lei da ficha limpa e as eleições deste ano. Não saia daí, o assunto é muito interessante e a gente volta rapidinho. A AMB realiza, entre os dias 25 e 29 de julho, o 2º Encontro de Motociclismo da AMB, no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília. O evento, que será paralelo ao 9º Brasília Moto Capital, será voltado principalmente ao uso responsável do capacete e aos cuidados com o óleo na pista. Os magistrados que quiserem participar podem garantir a inscrição até o dia 15 de julho no site amb.com.br. Estamos de volta com o programa da AMB, o Brasil Justiça. O nosso entrevistado é o juiz da 2ª Vara Criminal Residual de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Olivar Augusto Coneglian, que também é professor universitário e escritor. Nos dois blocos anteriores, falamos sobre o combate ao narcotráfico e sobre o processo eletrônico. Agora o assunto em destaque são a lei da ficha limpa e as eleições deste ano. Doutor Olivar, qual a avaliação que o senhor faz das eleições municipais deste ano com a implementação da lei da ficha limpa? Renata, uma coisa que a gente tem que deixar clara de plano é o seguinte, que a lei da ficha limpa, essa lei que foi implementada no Brasil, ela veio de uma maneira positiva, ela veio para melhorar as eleições do Brasil, veio para melhorar a coisa pública. Ela, na verdade, veio para proteger a coisa pública, para proteger o Estado. Ou seja, fazer com que se tire da administração pública pessoas que ou foram condenadas ou que existe determinada dúvida sobre ela. O que nós temos que pensar é o seguinte, em uma eleição nós não podemos ter dúvida sobre aquela pessoa, sendo ela boa ou não. Se existir alguma dúvida, quem tem que ser protegida é o Estado. Agora, a responsabilidade final pelo registro de uma candidatura é do juiz. O juiz pode barrar essa candidatura? Na eleição municipal, nós até brincamos, uma eleição municipal, esta sim é a grande festa do povo. Por que a grande festa? Porque os candidatos são pessoas que são seus vizinhos, são pessoas daquela rua e tudo mais. Todo mundo conhece os candidatos. Não é uma questão distante como um candidato a governador, como um candidato a presidente da República, onde está muito longe do cidadão. E o juiz vai poder, sim, negar algumas candidaturas, vai poder barrar, sim, umas candidaturas e vai gerar um sentimento novo na população. Pois pessoas que cotidianamente eram violadores da legislação e eram candidatos, essas pessoas provavelmente não poderão mais ser candidatos. Muita gente pode reagir, reclamar e até espernear, né? Mas os recursos, eles podem atrapalhar ou não? Nós, analisando essa questão da lei da ficha limpa, ou lei da ficha suja, como queiram chamar, o que percebemos é que vai ter, sim, uma demanda muito grande de ações judiciais. Surgirão algumas ações. Só que o que nós temos que pensar é no resultado final. E o resultado final que está sendo buscado, o resultado final, pelo que se aparenta, é que nós teremos uma melhora no que diz respeito a isto. As ações judiciais e os recursos serão uma consequência, mas não serão o objetivo principal. Agora, na sua opinião, todos os pontos dessa lei estão esclarecidos, tanto para a sociedade quanto para os atores das eleições? Mas, Michel, isso daí podemos fazer uma afirmação que, na verdade, apesar dela ser uma lei, eu repito, uma lei que veio, veio no momento próprio, é uma lei boa, existem vários pontos dela que ainda não estão esclarecidos. Na verdade, o próprio STF, quando foi levada uma das questões desta lei ao STF, o STF teve uma divergência muito grande e fixou e decidiu sobre um dos pontos. Mas existem pontos ainda que estão abertos sobre ela. Exemplo que eu te dou é o seguinte, o STF já decidiu e colocou que pessoas que não têm uma condenação com trânsito em julgado, o que é isso? Pessoas que têm uma condenação que ainda cabe algum tipo de recurso, mas que foi uma decisão de um órgão colegiado, ou seja, uma decisão dada por mais de um juiz em conjunto por desembargadores, essa pessoa não pode ser candidata. Isso o STF já falou. O que podemos afirmar é que o STF já deu uma decisão sobre pessoas que não poderão ser candidatos. Quais que não poderão ser candidatos? Aqueles que já têm uma condenação com trânsito em julgado por órgão colegiado. Ou seja, uma pessoa que foi condenada e ainda tem algum tipo de recurso, esta, na justiça penal, ela na verdade ainda é considerada inocente. Na justiça eleitoral, não. Ela não pode ser candidata. Agora temos alguns pontos que não estão esclarecidos. E quais seriam eles? Por exemplo, o cometimento do fato infracional, o cometimento do crime, o cometimento do ilícito eleitoral. Ele, a que momento que ele tem que ser cometido? Antes da lei, depois da lei, a que momento? E isso ainda não foi respondido. Isso os juízes terão que enfrentar na legislação. Os pontos não esclarecidos da lei da ficha limpa podem gerar algum recurso ou não? Renata, é interessante que tanto os juízes quanto a população, de uma forma geral, fiquem bastante tranquilos em saber que gerarão, serão feitos inúmeros recursos em relação à lei da ficha limpa. Só que tudo isso chegará ao TSE e ao STF e o STF vai resolver essas situações. A população pode ficar tranquila em relação a isso. Nós temos outro ponto que é a questão das propagandas por internet, por meio das redes sociais. A justiça está preparada para julgar ações nesse sentido? A justiça, na verdade, está atenta em relação a isso. Outra coisa que tem que se deixar claro. Hoje a internet é um enorme instrumento de propaganda eleitoral. Não existe um candidato sequer que esteja desprezando esse meio de comunicação. E os juízes, não só os juízes, mas os outros candidatos adversários estão atentos para isso. Então não fica só o judiciário sozinho, mas um candidato fiscalizando o outro. Obrigada. Agora vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Gilmar Tadeu Soriano, sou juiz de direito há 12 anos, atualmente titular da Vara Criminal Tribunal de Júri de São Sebastião, que é uma cidade satélite daqui de Brasília. Sou magistrado e escolhi a magistratura por paixão. Sempre busquei a magistratura, mesmo atuando em outras áreas. Fui 11 anos contador, também fui gerente de banco, fui advogado. Mas queria dizer para o jovem que deseja a magistratura, que mantenha, persevere, não desista. É um caminho, por vezes, custoso, mas muito recompensador. Não desanimem e não tenham dó do corpo. Mantenham essa vontade da magistratura. Eu sou Rosalvo Augusto Vieira da Silva, sou juiz de direito da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Bahia. Sou magistrado desde 1991. Essa é uma carreira onde propicia grandes ganhos do ponto de vista pessoal, do ponto de vista intelectual. E a dica que eu dou a todos aqueles que queiram ingressar nessa carreira, que venham com o espírito de sacerdócio. Porque é uma carreira de muita entrega, mas também de muito prazer, porque não há nada mais importante do que o sentimento de ter feito justiça. Então, isso gratifica todo o sacrifício, todo o trabalho que a gente empreende no dia a dia. Agradeço ao juiz Olivar Augusto Coneglian, que também é presidente da Mansur, pela entrevista. Eu que agradeço. Agradeço a vocês, agradeço a população e agradeço a AMB pela oportunidade de estar aqui falando com todos. E também ao Michel pela participação. Obrigado, Renato. Obrigado, doutor Olivar, por essa participação aqui no Brasil Justiça. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail, Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.